Nessa época a gente era criança, tudo lá era manobrado pelo José Júlio de Andrade, tudo era funcionário lá, ele que era o chefão mesmo, aquele ali, quando ele ia mandar o capataz dele, acabou que chegava lá, Sobreira, o nome desse Sobreira é apelido, né? Aí o caboclo chegava lá, pô, Sobreira, eu queria trabalhar, ele ia lá com o José Júlio, aí chegou duas pessoas aí que estavam procurando trabalho, contrata ele, pega o nome dele, bota em tal lugar, aí botava o caba ali pra tomar conta, não dava naquele trabalho que não era a área dele, né? Olha, o homem não aprovou, não, procura outro, de forma que ele atestava a disposição que tinha, tomar conta de cachorro, tomar conta de gado, carneiro, bode, quando o cara não dava mesmo, o meu padrinho, que era o Sobreira, dizia assim, José Júlio, o homem não aprovou, não, não quer nada o homem, tá ruim, ele tinha um navio chamado Sobralense, bota ele no Sobralense e manda pro Cotijuba, É uma ilha, bem aqui, só céu e água, lá deixava o caboclo, lá, lá o destino ele que ia fazer, lá não tinha canoa, não deixava, tinha de tudo pra se alimentar, agora de lá não fugia, tinha que se acabar lá, naquela época foi ele que abriu, mandou abrir essa época, que era ele que era o mandão na área mesmo, né? Naquela época o cara fazia o que podia, tinha dinheiro, né? O cara que tem dinheiro faz o que quer, né?